Fala, fala turma! E aí, como é que vocês estão do lado da telinha? Tudo bem? Tudo certinho? Gente, seguinte! Aí, agora sim! Seguinte! Mais um quarto e dessa vez fazer uma videoaula top demais pra vocês! Videoaula não! Erei! Tá tirando uma música pra vocês aqui na hora e vou depois eu passo a videoaula. É da música Inventor dos Amores, do Gustavo Lima. É a versão que ele gravou agora, o último DVD dele, Boteco em Boston. Eu vou estar tirando pra vocês essa música, ela é a segunda vez que ele grava, né? Ela já gravou a primeira vez, vinha atrás, bem no começo da carreira. Tá gravando de novo? Beleza? Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Me ajuda muito, 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 fortalece muito mesmo, viu? Então, vamos lá! Vamos ver acima, vamos ouvir ela aqui. Ver certinho. E pegar o tom, vamos lá, vou explicando pra vocês, e tirando, explicando, e tirando. E depois, no final, eu passo a videoaula, certo? Então, vamos lá! Ah, entra a parte da gata. Beleza! Vamos lá, então! Primeira coisa de tudo, vocês sabem que eu não gravo vídeo assim, tirando o solo pra vocês aqui, né? Não gravando o vídeo. Primeira coisa de tudo, né? Se você pegar o solo de ouvido, é você descobrir o tom que tá a música, certo? Desculpa só citar o barulho aqui, gente. Vocês estão gravando vídeo cedo, e mesmo assim, gente, barulho, barulho, tem um barulho de que a gente tem ator. Não sei se tá pegando o vídeo, mas enfim, vamos continuar aí com o gato. E vambora! Então, primeiro coisa de tudo, vamos percaçar o tom da música, certo? O acorde aqui, deixa eu ver... Começa em Sol menor, Si bemol, tá no tom de Fá, beleza? São os acordes aí no tom de Fá. Isso aí, tá no tom de Fá, tá? São os acordes no tom de Fá. Tá! Primeira parte achamos aí, que é o... achar o tom, beleza? Primeira parte concluído. Segunda partezinha agora, é a gente dividir o solo por etapa, pra não ficar num fundido da cabeça, fechou? Então vamos lá. Ó, vamos ouvir o primeiro pedaço, primeira partezinha do solo, ó. Beleza. O primeiro partezinha. Sabemos que a primeira nota do acorde da base é Sol menor. Então, se é Sol menor... Achamos. Em cima da base mesmo aqui do Sol menor... Depois eu ajeito a câmera certinho, tá? E vou passar pra vocês aí, então... Vamos ver aqui. Realmente já até meio que basei já onde vai ser o Sol, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Tá. Então... A segunda nota da base é Si bemol. Então... Muito bem. Não... De novo. Mais ou menos aqui. É isso, né? Eu acho que... Quase ou menos assim, gente. Vamos lá. Deixa eu só acompanhar junto aqui pra ver se vai... Vamos lá, vem. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Eu acho que é isso Tava pegando aqui Você viu que eu dividi o solinho em quatro partes A primeira aqui A segunda A terceira E a quarta Aí entra cantando né Vamos lá de novo Deixa eu só ver e confirmar agora Ver se tá certinho Beleza Solo ok Já eu passo a videoaula pra vocês De só ver a base agora Deixa eu passar a base pra vocês também Fechou? Beleza Deixa eu ver o refrão se muda Deixa eu passar a paixão Me pôde você Me pôde você Me pôde você Meu coração Me pôde você Me pôde você Espero que essa paixão nunca me deixe mal Beleza Beleza Me pôde vocês aqui Fechou? Vamos lá Tava meio quietinho aqui Precisando atenção É... Pegar certinho pra vocês Vamos lá então Vou passar sem simplesinho Bem facinho ali Sem muito enrosco Bora pra videoaula Esse vídeo já ficou longão Vamos lá Então vamos lá turma Trouxe essa câmera aqui Mais pertinho pra vocês Fechou? Vou passar primeiro o solo aqui Certo? Então lembra Ela tá no tom de Fá Ela começa aqui ó Você segura o Ré Em cima E vai ó Ela é duetada ó Começa Ré e Sol Depois vai pro Ré e Lá E termina Ré e Si Bemol Ó Faz duas vezes né O Ré e Sol Uma vez Ré e Lá E uma vez Si Bemol O Ré e Si Bemol Beleza Primeira partezinha aí ó Segunda partezinha Em vez de você pegar o Ré e Sol Você vai pegar o Fá E o Si Bemol Beleza? Ó Duas vezes Fá e Si Bemol Uma vez Fá e Dó E uma vez Fá e Ré Beleza? Segunda partezinha aí ó Ok Então vamos dar repetidez Da primeira ó Certo? Terceira partezinha Tô passando aí Bem falando as notas Certinho pra vocês Tá? E vou fazendo como que fica ó Fá e Ré Três vezes Fá e Dó Fá e Si Bemol E volta pro Fá e Dó Ó Beleza? De novo ó Vou pedir a segunda pra terceira parte já Tá? Ó Ó Certo? Aí entra o violão Você vai assim ó Fá, Mi, Ré, Dó Si Bemol Lá Sol Eu fiz gente O que eu peguei aí agora Tá? Se tiver o boi Desculpa aí Acabei tirando agora aqui Pra vocês também Tá? Tô passando o que eu tirei Em cima do que eu ouvi aqui Tá? Então ó Ó Fá, Mi, Ré, Dó Si Bemol Lá Sol Termina no Sol Beleza? E pra fechar Si Bemol Lá Sol Fá Sol Ó Vou fazer ela inteira agora Que tal o solo dela Com o pé da parte da gaita Pra vocês? Ó Fechou? Essa é a parte do solo aí Qualquer dúvida gente Pode deixar nos comentários Se ficou com a dúvida Eu reexplico pra vocês Fechou? Então ó Tá É a base Sol menor Que o meu coração Se bemol Se tu Fá Se Sol menor Se bemol Se bemol Fá Fá Dó Dó Se Sol menor Aí só vai mudar no refrão Você continua isso aí Esse quadradinho No refrão lá Dó Fá 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 Se Se Dó Se Dó E Dó Aí faz um levantadinho s Duas vezes Si bemol Duas vezes O Dó voltou para o Fá Dó Sol menor Fechou? É isso aí Aí depois eu volto para o solo normal E não tenho mais nenhuma nota diferente Essa é a base da música O solo certinho Espero ter ajudado, gente Desculpa por ter ficado cumprido demais da conta Mas valeu Tamo junto Que todo mundo com Deus Um ótimo resto de semana Um forte abraço Até sexta-feira Tamo junto Valeu Fui